Vou falar, eu sou um xerife. Cara, eu passei por você ali embaixo, no motor. Então, em cima de onde você tava fazendo a quest, o Kizun chegou pra fazer a quest em cima de você. É onde tava o corpo dele, é onde eles estavam fazendo... Que isso? Eita, eita! Botaram! Ah, ele falou a classe! Ele falou a classe! Nossa... Caralho, véi! Nossa, véi! Que foda, véi. Cara, eu tenho um só, véi. Eu não sei, véi. O que que é seu, véi? O que que é seu? Alô? Lembra da classe que tem que adivinhar?